Um jogo bastante difícil, né, onde a gente sabia que a equipe da Juventude ia vir pra cima. Logo no começo do jogo, a gente tinha que ter 15 minutos bem atentos, porque como toda equipe jogando em casa, ainda mais no mata-mata, né. Mas a gente conseguiu fazer o gol, acho que a gente fez um dos melhores jogos nossos, fora de casa. Mas no final acabou que a gente tomou o gol, mas não tá nada definido, a gente tem 90 minutos em casa aqui pra sair com essa classificação, vai ser muito importante pra gente. Não, é que eu não tava com a delegação, porque eu tava suspenso, né, na Copa Nordeste, né, e também eu tava sentindo uma lesão, né. Eu já não fui de jogo contra o Açú, porque eu tava sentindo uma lesão. Antes, né, no final de semana, não sei, acho que foi com Santa Cruz que a gente jogou, né. Eu não participei porque eu tava sentindo a lesão, contra o Açú também, a Copa Nordeste estava suspenso. Aí me juntei à delegação lá e a gente pôde fazer um excelente jogo, mas o empate saiu do bom resultado pra gente. Eu já não fui de jogo contra o Açú também, mas o empate saiu do bom resultado pra gente. Cara, o professor Roberto, ele não fala muito com a gente sobre o que vai acontecer, né, sobre o jogo, a equipe que vai jogar, né. Principalmente amanhã, porque eu quero jogar particularmente, né, acho que todo mundo contra uma equipe de Série A, Bahia ainda, quem não vai querer jogar, né. Mas eu tenho certeza que ele vai montar uma equipe muito forte pra que a gente busque o nosso resultado dentro de casa, que é o mais importante. Tchau, tchau.